Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Liberte o seu corpo então, nem pare em algum pura sensação, pura emoção, sem explicação, isso é bom demais. Com você, enquanto o DJ toca essa canção, sim, nessa noite, o bicho vai pegar. Venha dançar até o chão, vença tudo chame a visão, gostaria que sabe então, não pare em não, não tenha vergonha ou não, dança assim na multidão, liberte o seu corpo então, não pare em não. Não pare em não, movimentos leves, alguém que me leve, sinto-me entregue, a música elevada, pura liberdade, na pista é todo o meu. Quero toda noite, não pare em não, não tenha vergonha ou não, dança assim na multidão, liberte o seu corpo então, não pare em não. Toda essa pressão, em meio à vibração, toda sensação, toca a canção, toda emoção, toda intenção, quero sua atenção, toda noite eu vou. Como é bom dançar com alguém que você gosta, a noite parece que não vai acabar, por isso que eu quero, eu quero toda noite. Dançar com você, venha dançar até o chão, vença tudo chame a visão, gostaria que sabe então, não pare em não, não tenha vergonha ou não, dança assim na multidão, liberte o seu corpo então, não pare em não. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal, até mais, beijo!